Meus amigos, já faz um tempinho que eu não trago um videozinho aqui mostrando pra vocês os mods feitos pela galera para o Mortal Kombat 1 na versão do PC, e como vocês já viram aí no nosso título e também na nossa thumb, eu preciso mostrar pra vocês aqui alguns trajes que foram feitos do Fred Kruger para o MK1, e também alguns bem característicos do Reign do Mortal Kombat X e o traje secundário do Ermac no Mortal Kombat 9. Criações realizadas pelo Zero Below Gaming, que é um canal no YouTube, eu vou deixar o link aqui embaixo no comentário fixado, e a gente vai ver três videozinhos específicos fazendo a demonstração desses mods que ele criou pro Mortal Kombat 1 aí nos PCs. Saudações deles, seu caiu no abre-se, bora pra mais um videozinho de Mortal Kombat aqui no canal, se você curte os nossos vídeos, se você tá ligado no esquema, deixa seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra notificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site que é o mail.net e confiram o último vídeo que publicamos aqui no canal, falando sobre a possibilidade de um anúncio na San Diego Comic Con para o Mortal Kombat 1, além dos problemas, dos inúmeros problemas que esse jogo vem enfrentando aí. Tá aqui embaixo no comentário fixado, acessa lá e dê essa forcinha pra gente se vocês puderem. Beleza, meus amigos? Então, vamos lá. Como eu disse pra vocês, pessoal, eu tô aqui no canal do Zero Below Gaming, como vocês podem ver, deixa eu até desdar o zoom aqui, é exatamente esse canal aqui, acessem lá, se inscrevam e dê uma forcinha pro trampo do cara que é muito da hora. E nós vamos começar com o primeiro videozinho aqui do Fred Kruger, que ele criou baseado no baraca do Mortal Kombat 1 e o resultado ficou bem interessante. É um videozinho de dois minutos e pouquinho, então bora conferir e depois a gente vê o do Rain e o do Ermac também. Vamos que vamos! Nossa, ficou muito doido, né, cara, a skin do Fred no baraca? Olha a musiquinha. Bem-vindo ao meu pesadelo. Ele colocou até o sonzinho ali, cara, do Fred falando, né, em um dos filmes e tal. Ficou bem legal. Olha isso, cara, que doideira. E agora a skin é em funcionamento, né, essa criação dele. Inclusive, no próprio canal, ele mostra como vocês podem fazer pra poder baixar essas criações que ele faz e tudo. É, o Baraquinha, né, basicamente, como a gente conhece, ele tá utilizando até mod pra poder transformar a cor do melado dos personagens ali, ó. Olha as garrinhas, mano. Cara, sendo bem sincero, o Fred, ele é um personagem convidado do Mortal Kombat 9, como vocês todos sabem e tal, mas ele foi um personagem que, naquele game específico, eu não curti muito, sendo bem sincero pra vocês. Depois, deixa aqui embaixo nos comentários se vocês gostaram do Fred no Mortal Kombat 9 lá. Aí ele tá variando os personagens, sempre com aquela musiquinha tenebrosa ali de fundo. Fala do Fred ali também no meio. Pô, realmente ficou bem legal, velho, esse modzinho que ele criou pro personagem, né? Ó, chamando a Sirena, fazendo aquela extensãozinha de combo ali, ó, marota. Nossa senhora, esse aí deve ter dado dano, hein? Olha! Colocou até o Toast ali no cantinho. Bacana demais, mais uma extensãozinha de combo aí com a Sirena. Jogou pra cima, mandou aquele Feral Blow também, vamos ver. Olha, um monte de mod que ele tá utilizando pra poder tirar o sangue, o efeito das caveiras também quando acontece o Feral Blow ali, né? Interessante, tudo isso pra poder evitar a censura do YouTube. E aí foi brutalizado com sucesso, Fredzinho aqui da Massa, ó, no final. Freddy Krueger. Muito doido, cara. Então, esse aqui é o mod do Freddy Krueger que ele fez pro Mortal Kombat 1, baseado aí no baraca. E agora, meus amigos, nós temos trajes diferenciados que ele fez aqui pros personagens também. E eu tenho certeza que os fãs de Rain lembram dessa skin específica aqui, cara, do personagem, ó. Ó. Rainzão do Mortal Kombat X, meus amigos. É um traje que eu acho muito da hora pro personagem, inclusive. Olha aí. Olha, ele colocou musiquinha de tela de personagem lá do Mortal Kombat 3, né? É 3? Nossa, ficou muito legal essa skin, cara. Eu acho que esse traje, futuramente, deve chegar de alguma forma no Mortal Kombat 1 aí. Eu já vi uma galera pedindo pra Netherrealm colocar esse traje pro personagem também. A qualidade do vídeo aqui, ela tá um pouquinho mais baixa. Deixa eu ver aqui. Opa. Nossa, ficou bem legal esse traje do personagem mesmo, hein? Aí o cara manja de jogar de Rain, cara. Fazendo altos combos ali, ó. Rapaz. Ó. Aquele kombin lá com o Feral Blow pra poder finalizar. Acho que já tá no finalzinho do vídeo, porque esse aqui é mais curto, né? Hein? Tome. Hum! Aquela envergada marota. Bacana demais, bicho. Vai ser brutalizado também, né? Igual no outro vídeo lá. Boa. Show de boleta, mano, ó. Colocou o modzinho aqui. Já tinha, na verdade, esse modzinho feito. Pra poder trocar a cor do melado e tudo. E olha só a pose clássica do Rain aqui com esse traje do Mortal Kombat X. Muito foda. Aí, ó. Acesse o canal do Zero Below Gaming depois, hein, pessoal? Vou deixar aqui embaixo um comentário fixado pra vocês. E pra poder fechar, nós temos aqui o traje, né? O mod que ele fez do Ermac com seu traje alternativo, tá? A do Mortal Kombat 9. Então, bora conferir. Olha que loucura, velho. Eu também acho esse traje muito da hora, viu? Ele todo coberto, assim, com esse HUD parecendo... Até um assassino, né, velho? Do Assassin's Creed ali, pá. Com a máscara de ninja e tal, né? Muito da hora. Muito da hora esse traje mesmo. Aqui a gente tá vendo um vislumbre dela mais próximo, né? Com a câmera e tudo. Agora vai afastar pra gente poder ver em game. Olha isso, cara. Que doideira. Pô, na moral, esse traje pro Ermac ficou muito louco, viu? É outro que eu acho que eles poderiam trazer pro Mortal Kombat 1 de maneira oficial. Muito foda. Muito foda. Alguns detalhes ali vermelhos no traje. Só que a grande parte dele é tudo preto. Tem esse logo dourado nas costas aqui também. Caramba, a gente vai fazer uns combos com o Ermac, hein? Ô, louco. Olha. Tome. Nossa, o gameplay do Ermac é bonito, hein? Falar que cês... Caramba, eu nunca tinha visto essa combinação dele com o Motaro assim, não. Falar o blowzinho aí pra poder finalizar. Tome. Aquela quebradinha nas costelas ali pra poder ficar esperto. Nossa, é muito foda ele invocando esses espíritos, velho. Meu Deus. E aí ele vai ser brutalizado como todos os outros foram também nas suas lutas ali. Nossa senhora, Tome. Mano, olha esse traje, galera. Que coisa linda, velho. Meu Deus, eles podiam trazer sim de maneira oficial pro Mortal Kombat 1. Podia ser de graça, né? Mas a gente sabe que isso não vai acontecer. Então, basicamente, pessoal, é isso. Esse é o canal do Zero Below Gaming, como eu comentei com vocês. Tá aqui embaixo no comentário fixado. E deixa aqui embaixo também agora nos comentários o que vocês acharam dessas criações dele. Tanto pro Rain quanto pro Ermac, que são do Mortal Kombat, né? Os seus trajes ali, respectivamente, do Mortal Kombat X e do 9. E também o Fred Krueger. Eu vou adorar a minha opinião de cada um de vocês, pessoal. E mais uma vez, não se esqueçam de deixar o likezão, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos vocês aí. Até mais. E fuemos, meus amigos.